A CIDADE NO BRASIL Converter-se ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade e penitência, quem as cinzas procurar, caridade e penitência, quem as cinzas procurar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas no peito o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar. Quem nos mal e se arrepende, com paixão vai encontrar. Quem nos mal e se arrepende, com paixão vai encontrar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Chora e diz o sacerdote entre a porta e o altar. Pela vida do meu povo ao meu povo ao meu povo ao meus lábios suplicar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos lembrar. Eis o tempo favorável, ó Senhor vem nos salvar. Eis o tempo favorável, ó Senhor vem nos salvar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Amém.